Oi pessoal, estou aqui diretamente do Arraiá, é só ouro da Escola dos Meninos e Meninas do Parque, a escola contextualizou a Olimpíada, mas na verdade não colocando como foco a Olimpíada, mas sim a importância das pessoas, da riqueza do país, do seu povo, da sua cultura, da sua arte, e somos ouro, a gente acredita que cada aluno nosso é um potencial, é um talento, cada professor aqui presente é ouro, cada parceiro da escola é ouro, por isso que a gente, o nosso Arraiá, é só ouro mesmo, gente. E as barracas são alusivas aos continentes, as cumilanças alusivas ao Arraiá, seja bem-vindo. E é isso, vamos forrobozar, né?